brasil mas velho quando você tem 19 e não é nossa semana esse é muito tá avançado tá quase acabando a dele já a rapaz não quando vocês conseguiram vaga na agenda de vocês mano que o show tá voltando aí mas eu imagino vocês estão com show para caralho como que foi o corre para chegar aqui mano mano eu peguei dois jegue 3 barro barco voador que passou aqui já já ele passa de novo então tem que mostrar pra eles o camarada que trouxe nós mano aqui aqui mano onde a gente tá barra de são miguel exato tem barco voador só que eu queria começar o programa na hora que tava rolando o cara vai achar que é zoar que é zoeiro não é é um cabra com um ventilador nas costas do no céu e no bote ele é repente de falar e voando assim ó na diagonal assim muito de 90 graus assim mano ele tem um 70 graus tem 5 é uma cena bonita eu acho que não é tão sagaz não é igual nós mas mano vocês vão ver ela no fundo aqui gostaram da visa da vista né da visa para aí gostar da vista tá embolando as palavras eu não sei porque eu não sei mas gostaram da vista da recepção mano aqui é lindo bom mano vocês viram aqui tem mais habitantes para mais envolvido que jacobino caralho aí eu estudava na jacobino aí todo dia pegaram e aí 4 mil dá para conhecer todo mundo dá mano é tipo todo mundo é todo mundo é parente não dá para fazer merda numa cidade dessa mano não os cara deve fazer muito muita coisa tipo assim essa graça todo mundo música vivem a abundância através da música isso é uma parada mano é um milagre assim para nós assim do nordeste fazendo um som que originalmente assim não não a galera não vê como de lá tá ligado é tá chegando o barco lá vai tá rolando o teto que que eu não aviso caralho ou fazer boa não mostraram que dando pra mim assim ó ó ó a segunda eu não acho era o maté tava mó o teto fez assim ó ó ó ó ó vocês pediram tá lá ó ó tem como filmar esse barco voador mano mano por favor é isso aí é um passeio que a galera paga e vai é o papai caralho mano tem só um cara mesmo ele tá só brisando eu tô assistindo nós é vou lá que é mais um papai lógico que era mais um favor várias histórias de relacionamento frustrada eu sou o último romântico da 30 é verdade é verdade que foda você não tem nem previsão quanto que vai soltar uma parada para frente diferente primeiro semestre não ele é mesmo semestre de tamanho só não vai dar música na porta não me foda eu confio nessa foi da quebradeira em bebê muita música tá ligado popular brasileira e música baiana isso me inspirou muito mano comecei a tocar violão como que você você desde criança você cantava você já brincava com a sua voz você sabia que você não tava assim como que foi que não parece ser faz tipo há pouco tempo para aceitar tipo caralho eu sei muito o que eu tô fazendo é a parada é que tipo sempre tive música na veia tá ligado e eu escuto de tudo e tem uma facilidade para poder absorver as paradas de transformar as músicas boas que eu tinha feito estava só rodando no whatsapp tá ligado tipo eu mandava um brother mandar por outros mantis cara que fazia um grupo de venda mano os cara de fazer assim tem um tal prévia do teto que é 200 conto aí os caralho então meio que você estourou no underground da parada e aí meu primeiro nfc musical e aí teve essa brisa aí toda tá ligado e nós conheceu também e foi uma conexão não foi o seu nome é wilson meu nome é idão ó caramba também o meu nome é vinícius agora você me surpreendeu aí mano não esperava vinícius cara aí tipo se você me contar seu nome não pensa pensa o nome dele não me dá chão sabe qual o nome dele não não faz nem ideia não faz ideia não não fala meu nome o nome dele é beto brincando brincando não fala em meu nome não fala em meu nome você não gosta ah e se eu falar tu vai fazer o que isso meu nome é e se eu falar tu vai fazer o que lá você bateu começa com que letra clery tão sábio letra grande do caralho clery tão sábio o sábio é junto do clero não é separado não tô rindo não calma aí não mas é isso tá ligado grandes nomes traz grandes responsabilidades caralho mano clery tão sábio e agora vou te perguntar mesmo porque teto mano como que foi na verdade esse bagulho aí me disseram se é verdade é desde pequeno esse nome tá ligado e eu tentar falar meu nome e não conseguir aí embolava tipo cleto cletão tá aí a mentira família me chama assim desde novinho tá ligado então você sempre foi ele tanto o e falou que é mentira é não pois eu vou cantar a música de vocês meu nome é clero e não sabe vou cantar a música do grupo líquido e compôs na minha música quase no ar tenho joias que derretem meu curso nunca que ligo para o curso sai da nossa história agora mano vai ficar bonito né passar uma matéria uma nota assim aí o teto é dedicante sem a teto a netflix me que boa aí porque tem uma série coisa que tem um cara que chama teto foi depois de mim tá ligado e vai cobrar ela mano vai cuidar de sair é cuidar de sair mano aí ó bernardo ó advogados da trinta aí meu nome é vinícius william ah entendeu nisso ilha só que tipo eu nem tinha esse apelido o meu irmão ele tinha uma banda tá ligado e aí ele é Kelvin William tá ligado e aí tipo tudo ele assinava como o Will só que normal no lugar do e ele botava o cifrão aí eu roubei pra mim mano é bom que você deixou isso e hoje eu sou músico e ele é cabeleireiro e está esfregando na cara dele aí o verdadeiro é o verdadeiro essa pessoa tiver né que que é necessário para levar a parada adiante eu tô aqui ó só esperando tá ligado vende pá voando de barco na hora certa tem uma hora certa também é voando de barco na hora certa também é voando de barco na hora certa você quer tá em casa mano é sozinho no quarto ali você olha pro teto assim e fala assim caralho mano olha pra ele fala ele queria tá em casa agora de boa cara olha pra mim e fala assim porra nem queria tá com você aqui não irmão chato pra caralho chato pra caralho queria tá em casa na gringa clero estou forte abraço a pergunta da Giovana aqui ó pergunta para eles do que eles mais sentem falta devido à vida corrida de ter que gravar fazer show e de série a foto de sair na rua e comprou a roupa você não faz nem tem uma vida normal e não entendi um casaco e um boné assim mas aí eu acho que ele não sabe o quanto ele é engraçado mas ela deixa muito lá e se inscreve no canal se inscreve no canal do vídeo também também na descrição se inscreve não pode passar se inscreve muito não pode pá para a gente pode estar tudo aí na descrição é nós um forte abraço um beijo e aí